Bom dia, o senhor acha que tá certo, tá abrindo 9 horas da manhã? Não tem de onda mesmo, não tem de onda mesmo Tem o que pra vender aí? Fora aquele negócio lá Que fuleira acha essa? Tem o que? Eita Rank zero tem? Sem álcool? Tem sim E com álcool? Com certeza Coca zero Ah, e vacilou, vacilou, vacilou Todinho O que? Esparadapo? Ixi, esparadapo vem na vaqueira, vaqueira não paga Bota no fiado Não, boa ele segunda-feira cedo Gelosa, gelosa Faz o fixo Ele é o cão, ele não esquece o senhor não Como é a nome dessa cerveja aqui? É a banho do ice E essa? É a Hagen A que? A Hagen Olha o irmão de Carlin Santo Bom dia Dê bom dia o povo Dê bom dia o povo Sabe quem perguntou pro tu essa semana? Deixa eu desligar o vídeo que eu falo Carlin Santo Carlin Santo Tu me segue, eu sei Tu falou lá Cava sem regóia Deixa eu acabar com essa porra desse negócio tá da la fila amigo Tá vendo? Tá da la fila Que porra que tá da la fila? Olha o senhor, o senhor remédio aqui ó Do flex Poxa, o senhor já usado Chega um bapho Censor Dini Quem tiver Querendo a pasta Ô gelosa Gelosa Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Deixa Tá vendendo melancia agora é? Tem melancia? Tem melancia? Tem melancia Isso aqui é o que? Como é que tu vende camisinha e não vende da da la fila? Hã? Tem na da vela com a outra Tem não? Ora se não tem Olha, olha mano Ficava vende quatro sabões Vitor, quatro sabões de camisinha E não